o que está chegando uma vez nesse momento é que ele é para cima marcos vira a câmera para cima fica mais fácil que ele só vai agora de quem está falando é o brinco alas se você acabou de chegar no vídeo já dá um like compartilhe esse vídeo no botão que tem aqui embaixo porque hoje o botão que tem aqui em baixo é o dom press de barra ou seja acertou muito bem que é isso marcos é isso que é um seu ele disse aqui agora agora consegui a pimenta que pega fogo já apertou o botão não não alguém apertou vai começar aqui pra fazer agora que que é isso que que é isso que que tá acontecendo tem que ter que escalar aqui não sei não acertou tem que tirar do azul quem pinta mais ganha é isso então pinta marcos pinta você não entrou porque você não entrou e morreu já como você fez isso nem você né não quem será que vai ganhar azul vermelho azul vermelho azul vermelho e quem ganhou assim o time azul ganhou eu dei o meu melhor aqui e morreu jogado pra fora eu tô voando ainda olha ele ali foge 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 não 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 quase que eu corri no chão aí não me lembro o que será que vai acontecer agora conseguiu é claro então press de barra deixa eu ver sua placa deixa eu ver a placa do marcos marco segura uma placa aqui ó então i love don't press the button você é fã do don't press the button é claro lava lava eu demorei pra assimilar que era lava porque eu demorei pra assimilar que era lava não sei olha lá o que tá acontecendo lá embaixo acabou e o marcos ama don't press the button e agora o que acontecerá você apertou o botão né que 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 um trem se você mexer no trem você morre ele ficou ah ele passou ali acabou fim e sai for trigger question was most expensive qual o item mais caro do roblox money bag money bag speed coil eu acho que é o money bag erramos tsunami tá vindo tá vindo tsunami suba o mais alto possível suba o mais alto possível gol gol o mais alto da onda tá vindo tsunami ele tá chegando ele tá chegando por favor ninguém deixou subir não deixaram subir o que o seu tá chovendo pedra que que é isso meteoro tem que olhar pra cima marcos vira a câmera pra cima fica mais fácil vai para cima marco marcos a barro e agora eu tô vendo agora eu tô vendo ó agora sim Você conseguiu ou não? Não. Vamos pro time, vamos pro time, vamos pro time. Eu já tô fazendo duplo, ó. Ó, duplo? Dá pra fazer duplo? Dá pra fazer duplo? Espera, eu preciso pegar esse time, ó. Que vai ganhar? Você é azul ou vermelho, Marcos? É só azul. Ah, não? Então esquece a dica que eu falei, Marcos. Se você é azul, esquece a dica que eu falei, tá? Espera. 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 Sai câmera! Sai câmera! Sai câmera! Isso é bom, duplo. Será? Eita! Red Team Wine! Yeah! Funcionou a minha tática de duplo. O que você achou, Marcos, da minha estratégia? Você quer pra tomar banho no caldeirão da bruxa. Que isso? Não! Pai, olha eu! Pai, olha eu! Pai, olha eu! Pai, olha eu! Você ficou com o corpo grande e eu fiquei... Morri! É isso que dá, Marcos, ficar conversando. Pai, eu consegui. Conseguiu? Ah, eu voltei ao normal, ainda bem. Go! Victory Royal? Que que é isso? Victory Royal? Victory Royal a gente chamou... É Fortnite? Que que é isso? Mas vai começar uma batalha aqui? Ou foi só... Ops! 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 Isso é uma batalha, papai! Tá, uma batalha... Eita! O que eu preciso fazer? Só encostar em alguém? Marcos! Marcos! Mar... Eu fui tentar pegar o Marcos, ele pegou antes. Cadê? Eu tô te vendo Marcos! Vai Marcos! Só tem mais dois! Só tem mais dois! Não, três, três! Vai Marcos, vai atrás dele! Vai, 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 vai! Tô te vendo! Vai, 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 atrás do azul! Vai! Vai Marcos lá embaixo! Marcos! 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 Game Over! Ele é tipo o mais rápido possível e eu não gostei dele! Game Over! Marcos se juntou ao time! Cadê? Ops! 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 Eu fiquei o mais rápido do mundo! Eu não consigo nem pegar mais diamante, ó! Você pegou, papai! isa aí! Uhul! 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 Outra aqui! Uhul! Nossa! Não consegui pegar mais rápido que eu! Danananan! Danananan! Dananan! AEE! Voltou! Que isso? Que isso? Se você mexer do chão, ele quebra! Não! Você tá brincando? Você tá brincando? Então eu vou ficar aqui, ó! Ficar na bordinha! Dananan! aaaah já rodou vou ficar passeando pela bordita passeando pela bordita o Marcos tá preso Marcos tá preso deixa eu olhar, nem vou olhar pro lado eita, olha o que fizeram aqui, fizeram um caminho fino pera, eu vou conseguir não, eu morri olha lá Marcos, eu tô só pela beirada não, não, não quebraram o chão, quebraram eu achei que eu ia conseguir a tela até virou rápido buraco, buraco, buraco buraco, buraco, buraco conseguiu como é que você levanta essa placa? não sei deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui olha o que eu vou fazer eu pego o secador o que é isso? o que 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 aconteceu aqui? secador é uma batalha de secador ah, entendi entendi, mas não entendi pera eu não consigo andar eu não consigo eu vou te pegar agora ah, o meu tá doido eu não consigo andar é normal isso? não sei o meu tá doido o meu tá doido eu não consigo andar vira pro Marcos não, não, não segura essa eu caí eita tá vindo tsunami é agora agora eu não vou esperar não vou esperar vou direto pra escada porque da outra vez não deu tempo o que eu vou fazer? não, de novo não não, de novo não o pesadelo se repete não, o pesadelo se repete corre corre tsunami eu nunca consigo eu nunca consigo marco não acredito não não que isso? que isso? tá, eu entrei nem sei o que é pra fazer mas tô dentro aqui ó é um labirinto é um labirinto é puta agora é certeza ó Sigam-me! Sigam-me! Tá conseguindo Marcos? Onde você tá? É claro! Acho que é meu nome Acho que é aqui, ou acho que é ali Acho que vou ter que me esmagar Acho que eu não lembro Eu não lembro Nossa! Agora sim, eu acho que eu fui parar em Narnia Você se achou Marcos? Eu tô muito perdido Marcos Tô mais perdido que o infinito e além E as pessoas me seguem ainda Achando que eu estou fazendo alguma coisa útil Ou será que eu estou fazendo uma coisa útil? Ou será que eu estou fazendo Agora Marcos te achei! O que tem por aí Marcos? Você foi por aqui e tinha alguma coisa? É, olha aqui Opa, aqui Vai Marcos, vai Marcos Eu confio em você Tem outra aqui em volta Tem outra aqui ó Três, dois Três, dois Achei, achei Um Fim Ninguém achou o final então? É agora Boom! Pai, pula Pai, pula Eu virei um astronauta? Nossa, eu virei um astronauta Oh! Uou! Agora sim Agora sim Nossa! Deixa eu apertar de novo Uou, 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 uou Esse tem que fugir dele? É, você tem que fugir dele Ele pegou alguém? Ele pegou alguém, ele pegou alguém lá Agora, agora Foge Marcos, vamo junto aqui ó Vamo junto, vem, 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 vem E morreu Se você chegou até aqui já deixa um like no vídeo Compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo E eu quero saber se você quer mais Don't press the button Escreve aqui nos comentários pra eu ficar sabendo, combinado? Um beijo, um abraço Fui! Fui!